Dona é criação se rende a ti Sei que me fizentes para o teu louvor Quero te cantar com todo o corpo adorar Seja em teu andar ou em qualquer lugar Enquanto eu respirar, não quero me cansar Enquanto eu respirar, eu vou cantar Oh, 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 oh Já me amarei, oh Oh, 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 oh Já me amarei, oh Já me amarei, oh, oh Te cantar com todo o corpo adorar Eu vou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enquanto eu respirar, não quero me cansar Enquanto eu respirar, não quero me cansar Enquanto eu respirar, não quero me cansar Oh, 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 oh Já me amarei, oh Já me amarei, oh Já me amarei, oh 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 Isso é sobre Isso é por aí Isso é sobre Oh 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 Chagura Chagura